Olá, tudo bem com você? Desejo que você esteja muito bem. Hoje eu vou mostrar para você mais as flores da Hora Pronobis e junto com elas as frutas. É isso aí, as frutas da Hora Pronobis, ela é rica em data queratena, ela tem a vitamina A e tem todas as vitaminas que as folhas também tem. Hoje, aqui eu vou te mostrar as quatro fases da Hora Pronobis. É isso aí, aqui ó, num vídeo só, toda a sabedoria e todo o conteúdo, né? Porque a Hora Pronobis é uma planta que a gente pode se alimentar tudo dela. A gente começa usando os brotos como se eles fossem assim, pequenos palmitinhos, sabe? Você pode usar os brotos da Hora Pronobis em saladas e em refogados. As flores, você pode também fazer preferência gelatinas, que tem aqui já no site, gelatina com as flores da Hora Pronobis. Ter preferência para gelatina individual, para cada pessoa, uma gelatina, tá certo? E tem que ser consumida também no dia, né? Você faz de manhã à tardezinha, assim, para o lanchinho da tarde, você pode se alimentar com a gelatina das flores da Hora Pronobis. E também, duas flores da Hora Pronobis, ela tem tanta vitamina, tantas proteínas, né? E você pode fazer também água, água com sabor. Você usa as flores, né? E coloca na água. Os galhos da Hora Pronobis, ele é bem facinho de você fazer muda com ele. Você corta o tamanho que você quiser, um palmo, quatro dedos. Os brotos, você pode usar nas saladas, em refogados. Eu adoro na salada. É muito gostoso. E o que você não... Você tira as folhas da Hora Pronobis do galho, você pode dar para as galinhas, para as galopsita. Os brotos da Hora Pronobis, ele é rico em fibra e faz muito bem para a saúde. Com as folhas da Hora Pronobis, eu faço chá, faço refogados. Nossa, você pode usar em omeletes. As flores têm um perfume bem forte. E esse perfume atrai as abelhas. As abelhas gostam muito do sabor das flores da Hora Pronobis. Enfim, a Hora Pronobis é uma planta abençoada por Deus e você pode usar tudo dela. Flores têm vitaminas e propriedades medicinais. Nas folhas têm também propriedades medicinais. É muito boa, é muito rica em ferro, né? Quem tem problemas assim com anemia, né? Pode usar as folhas da Hora Pronobis do jeito que quiser. O chá também, para quem... O sabor... É um sabor assim neutro, né? Do chá. Então, você pode acrescentar suco de laranja, né? E as flores... Não, as flores... Quando você... Quando você utilizar as flores, não precisa acrescentar sabor de nada, porque ela já vai soltar o seu próprio sabor, o seu próprio aroma, né? E quanto mais geladinha, mais gostosa. As frutas da Hora Pronobis, elas demoram uns dois meses as maiores para ficar madura, né? As pequenas, elas amadurecem bem mais rápido, né? É só cair os espinhos que já está pronta. E olha só como que as abelhas adoram as flores da Hora Pronobis. É isso aí. Mais um vídeo falando desta riqueza que é a Hora Pronobis, que Deus nos deu. Com todo o carinho e toda a sabedoria dele, vamos usar tudo que tem da Hora Pronobis para o nosso benefício. Então, estou ficando por aqui. Um beijo, fique com Deus e até o próximo.